No primeiro ataque do Cruzeiro, Palinha é derrubado na área. Pênalti, ele mesmo bate. Cruzeiro, 1 a 0. O Galo sentiu o golpe e o jogo ficou nervoso. Bola de um lado, falta de outro. Dida saiu mal e derrubou Euler. Pênalti, Reinaldo bate e deixa tudo igual. Veio o segundo tempo e o Cruzeiro voltou de casa arrumada. Organizou o meio campo e alimentou um ataque com poder de fogo. O cruzamento de Vitor pela ponta encontrou um matador em ponto de bala. De cabeça, Paulinho não perdoou nem Tafarel, nem a torcida do Galo. Esse é o gol Galo, né? Matamos o Galo. Só tinha que comemorar ali e depois nós demos um tiro aí neles. A partir daí o Mineirão ficou azul. Só não ficou mais porque mesmo sobrando munição, acabou faltando pontaria. Com a vitória, o time das 5 estrelas mostra quem de verdade é o rei do Mineirão. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.